Olá meu povo, olá meu povo querido aqui do canal JNTV, estou passando aqui para dar mais notícias para você, tudo bem? Não é inscrito, inscreva-se, deixa o seu like para a gente, seu joinha, acione o sininho aí para o YouTube entender que você está gostando dos nossos conteúdos e o YouTube vai enviar para você. O assunto de hoje, Zilu Godoy conseguiu, a Zilu Godoy conseguiu o Green Card, que é um documento que dá direito a ela trabalhar, morar, viajar, fazer o que ela quiser nos Estados Unidos. É um documento permanente o Green Card, não é fácil de conseguir, mas ela conseguiu e pode até voltar para o Brasil. Ela pode vir aqui ao Brasil, visitar a mamãe dela, que ela está morrendo de saudade, né? A Zilu Godoy, que separou do cantor Zezé de Camargo, né? Foram anos, luz, vividos juntos, né? E ela teve aí os bens vendidos, repartidos já, né? Cada um ficou com a sua parte, embora a Graciele Lacerda tenha desfeito, né? De alguns objetos da Zilu, ela vai chegar aqui no Brasil, se for na fazenda, ela vai, não vai encontrar, né? Os seus objetos pessoais, porque a Graciele Lacerda já desfez isso, mudou a casa, ela deu uma reformada, comprou utilidades novas, decoração novas, enfim, ela fez uma mudança geral na fazenda. De repente, a Zilu vai ter aqui uma surpresa, né? Uma surpresa bem grande, né? Mas é isso, gente, estamos aqui pra falar que a Zilu Godoy volta ao Brasil pra visitar a mãe, pode exercer algum trabalho nos Estados Unidos, porque ela ganhou o seu Green Card. Então vamos pra matéria, vamos ouvir o que disse Zilu Godoy. Meus amores, eu tinha prometido, ontem eu prometi que hoje eu mostraria pra vocês uma surpresinha, que eu recebi, estou muito feliz, olha o que eu recebi, meu Green Card, hoje eu sou residente nos Estados Unidos, vou poder viajar, ir pra onde eu quiser, inclusive eu já estou vendo passagem pra ir pro Brasil, ver minha mãezinha, ver meus filhos, ver minha família, ver o meu país, olha que coisa legal, pessoal, nossa, eu tô muito, muito feliz, eu quero agradecer muito o escritório da Carmen Arce e todos os advogados que trabalham lá com ela, que desempenharam no meu caso e já saiu, são muito competentes, né? Carmen, muito, muito obrigado de você ter acreditado e ter trabalhado com o meu documento da imigração, ser muito especial, tá? Vou anotar aqui o escritório dela, gente, ela é uma advogada muito especial. É isso aí, gente querida, gente amada, gente do meu Brasil inteiro, você gostou desse conteúdo? Eu amei, gostei muito! Então faça o seguinte, né? Deixe o seu joinha, o seu like pra gente, inscreva-se no canal se você não é inscrito aqui no canal JNTV, por favor, faça isso hoje mesmo, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus e que a Zilu Godói seja feliz com o Antônio lá em Orlando, seja feliz com as filhas aqui no Brasil, com o filho também e que ela visite todo mundo e que ela mate a saudade também dos seus, tá bom? Fiquem com Deus! Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, Ele há de querer!